Meus amores, olhei eu aqui de novo e agora mostrando os enfeitos que eu mandei fazer. Meus amores, eu espero que vocês gostem. Quem gostar, dá uma curtidinha, se inscreva no meu canal e ativa o sininho para mais notificações. Meus amores, eu vou começar com esse presentinho que eu ganhei, que foi da moça que faz essas decoraçõezinhas. Ela é assim, ó, é de... Tem o nome, ó. Tá ficando. Pronto, bem-vindos. Tem o negocinho de colocar a chave. E atrás é assim. Eu amei, 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 amei. E combina com a decoração, né? Da minha casa, que vai ser rosa. Esse também vocês já viram no outro. Nos outros vídeos, que eu mandei fazer esse porta-papel. Ele é assim, ó. Linho. Prancinho. O pano é muito grande, ó. Muito grande. Ele é... Ele é muito grande. É pra caber três papel. Pronto. Pronto. E esse... Ele é assim. Esse também vocês viram no outro vídeo. Que eu falei que eu mandei fazer pra colocar a toalha de rosto no banheiro. Eu particularmente amei minha boneca. Diga, eu amei. Ela é assim, ó. E colocar a toalhinha de rosto aqui. Eu até no outro vídeo mostrei com a toalhinha como ela vai ficar. Esse peso de porta. Dessa galinha. Que eu também falei no outro vídeo. Que ela é muito linda. Gente, é super fofa. Eu tô mostrando primeiro as que eu já tinha mostrado. E essa também. Essa fofura. Nozinha, né? Toda chique. Pronto. Essa daqui é pra colocar na cozinha com paninho de prato. Que também no outro vídeo eu mostrei com paninho de prato. Essas daqui que eu vou lhe mostrar são novas. É essa. Pretinha e branca. Né? Muito fofa. Ela é assim, ó. Ela, porém... Ela é um pouco maior do que essa daqui, ó. A cabecinha, não sei, os braços, assim. Ela é maiorzinha. Pouca coisa. E aqui... O puxa saco. Eu sou fofa. Você é muito linda. Assim, gente. Olha, que linda. Trabalho muito bem feito. E aqui pra colocar as sacolas. Aí, já fez assim pra fazer um... Daqui, Sofia. Pra fazer um kitzinho legal. Ó. As duas. O da bolsa. Que é essa daqui. E a do paninho de prato. Meus amores, eu espero que vocês gostem. Quem gostar, dá uma curtidinha. Se inscreva no meu canal pra me ajudar na divulgação dos meus vídeos. E beijinho, meus amores. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.